E aí galera beleza continuando com vocês aqui em lego opa fiz aqui sem querer mas aqui já era o lugar certo que eu destruí bom vamos invadir então o lugar dos nindroids galera a base de caramba pera aí já que você tá aqui sozinho toma será que dá para pular aqui então e para um lugar secreto aí beleza tem que eu moro em frente pular e personagens fortes como como pode elbar essas paredes droga que não tá aqui né eu tô sozinho que droga só a cair tá ligado aqui dá para passar ali e aí eu vou tentar mais uma vez aqui eu acho que não deve ser aí conseguir olha só dá para desativar os laser ali precisava disso de qualquer forma mas podia passar por aqui servir para gente pular invadir toda a bagaça toda vamos lá e aí eu achei um já me detectou tem duas barreiras sério né e essa aqui vai ser complicado também o presunto dele é a cura a mão fala sério pagou e veio com tudo para cima e nem no lego aqui eu consigo ser stealth é alguma coisa muito errada aqui ó ó E aí E aí E aí E aí aqui melhor que Naruto velho Beleza bom agora é o problema é saber como que a gente vai ter acesso ali né Caramba não para de ver bicho Olha não Caramba ali Deixa eu montar logo isso aqui Me vazar Fala galera Beleza Vamos subir mais um pouquinho Sei lá se foi o tempo Beleza Obrigado Vamos fazer agora Beleza Tá certo pulou certinho hein Nossa Só que não né Eita no Mano Presta atenção vem Tô meio Dorgado Só que não né E aí vamos lá Mano Pelo amor de deus cara Não preciso pular né Acho que só ir pra frente será que dá Tentar numa posição em meio diagonal ali meio difícil né Só ir aqui não vai dar Aí consegui Beleza mano Desativado Falou galerinha Caramba você pula longe hein amigo Falou galerinha Caramba Ai caral Caramba 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 Veio para não é isso, para abrir as comportas do choro beleza, abriu uma escadita aqui, ó, para cá então, é ó, tem sensor, tá ligado, vamos ver beleza, vamos lá então, vamos invadir a galera do porão, terminamos mais uma fase aqui, mas vamos continuar porque foi muito curto, não aconteceu nada demais, rompimento de núcleo core analysis complete, resetting platforms oh, galera, vamos lá, mova, você está respirando a minha cabeça oh, sim? como é agora? Kai, você precisa encontrar o panel principal de controle rápido antes de alguém usar todo o oxigênio na sala cara, eu sou muito idiota, né? beleza, tá certo, né, mano? ué, que que eu vou fazer aqui, velho? ué, caralho oh, nasceu em cima da água, tá? bom, vamos ter que descer aqui e fazer um barquinho, talvez nossa, que mentira, de onde saiu aquele bagulhão ali? só fizemos uma plataforma, beleza beleza, vamos pegando mais outras partitas vai quebrar? haha, muito louco tá embolado, tá embolado beleza, vamos invadir então ó, ele tem o raio privatizador também botou de vermelho, eu acho que sou comunista não, toma pra onde que a gente tem que levar esse volante? tá bem longe, hein, caramba não, 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 não só mini droid dá pra ficar ali não é aqui que a gente tem que pôr o volante, né? ó, tá quase sumindo ali, vocês viram? ó já tem que voltar todo o tempo beleza não sei se dá pra subir ali, mas vamos ver o que tem aqui embaixo ou aqui é o lugar certo agora eu não sei e o tempo vai acabar mas a fase não acho que aqui é o caminho certo, né? então vou ver lá o que que tem, cara fiquei curioso vamos dar uma exploradinha de leves caramba, pra onde a gente tá indo, cara? será que os dois caminhos vão no mesmo lugar? espero, né? aqui ó não, quer dizer ah, precisava vim pra cá de qualquer jeito eu ia dar de cara com os lasers lá vou ver o tempo se pôr o tempo se pôr então minha curiosidade acabou ajudando, né? o que eu senti? tem uma ponte aqui pra te descer e os droids aqui pra gente arregaçar toma é só aqui que tinha que vir bom então vamos lá descer novamente e o especial pronto, mas é pouco que eu uso é pouco que eu uso quebra tu! quebra tu! tô pulindo o mal aqui é não consegui chegar ali aí depois tá então MM é é estranho cara tá faltando fazer alguma coisa no pulo que eu não sei apertando aqui é o de pulo ao mesmo tempo tá consegui agora não sei como mas consegui é isso que importa desativar o segundo segundo aparelho de laser do jambi forcefield disable vamos para o outro lado então descobri como desativar o ultimo beleza estou desativado então forcefield disable oh morrendo lá sem ar a beleza então mais uma parte concluída eu acho que dá para gente fazer mais uma né galera até aparecer uma cg sei lá de repente vamos ver molezinha parte da invasão vamos tentar fazer completa até chegar alguma parte doido finalmente uma pequena sala de respiratório a costa está clara isso vai ser uma caminhada total caminhada eu amo caminhada sério? inimigos detectados preparados para o ataque o 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